A cerimônia contou com a participação do superintendente da Associação Congregação Santa Catarina, José Luiz Bichetti, além do novo corpo gestor do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A partir de agora, contratos, bens e funcionários do HNCC e de outros dois hospitais que eram administrados pela Divina Providência passam a ser de responsabilidade da nova equipe. A alteração na gestão dos hospitais mantidos pela Sociedade Divina Providência já havia sido estudada há anos pelas religiosas. O redimensionamento das obras e das atividades das irmãs se fez necessário, visto que atualmente mais de 70% delas têm mais de 70 anos de idade. Todo o processo de mudança de gestão tem como prioridade a continuidade das obras da congregação.